Abertura 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 E você que... E eu te chamar, Jovem e meu Deus, Eu sou obrigado você, E você que... E você que... E eu te chamar, Eu te chamar, E eu te chamar, Eu te chamar, E o que eu tô sofrendo, se quem é você, se você, é o chandelão, que me vê, se você, é o chandelão, que me vê, se você, é o chandelão. E aí, sei lá, o chandelão, que me dá óculos que você, acho que não maravilha, se vocês. Eu sou um dos meus filhos Eu estou nem com ele naquela etapa Eu estou só e mais amado Hoje eu vou ficar com ela Eu estou com o meu voto em São Paulo Eu estou com a Tia E nem com os senhores A gente me desliga a gente hoje Eu não consigo nada mas eu vou Eu sou mais Fogo O colégio fez uma pesquisa. 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 O colégio fez uma pesquisa.